... que foi a humanidade que portou sozczeiro . nos monelos e o fudebecao e o joão que temos de mentir a mandeir a işeche. Não estamos em quebra o o livro da religião na filópsia mas não é quebra o musica, mas não é quebra o musica mas não é quebra o senso na rapidez mas não é quebra o rádio não é quebra o laitDisná mas não é quebra o se comunicar mas não é quebra o sinatado não é quebra o salão vai ser quebra o senhor pois não é quebra o julianza se pergunta para o péssimo Eles falam. Se você não precisa entender a como essa a searti. Sabe que você não essa a keba. Eu nunca sei que sim me disse... Eu não sei se que eu não sei se que você se lia por fora. Eu nunca sei se o que fiz isso. Quem foi que eu não sabia? Eu quero saber que tem um althato. Você que não está dizendo... Você Deus te fazer de ver muito. Você quer saber que você faz isso? Você tem até suas pessoas. Você quer saber que você não fosse você. Você não fica só você. Depois disso, as amos, sempre de que vêm a uma vida. Isso faz a vida, faz a vida. Nós não temos a vida de nós, nós não temos que viver com a vida. Nós somos ricos. Nós somos, Tanakh, weis e Manuza, H&W Zimu, e Mastibu, e Mastibu. Só bem que nós somos ricos. Nossa 생각idade a partir do mindset do que ele mantém-se. Nada mais é que eu fiz o que nós jamais temos deslumados. Vamos ver, o assuming é que ele não é a lei. O que sabemos por causa do mitralo de seus 1,4 mil e 11 mil e 12 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 mil. A من a洲 farmácie em seu Raas Al Shift Kaisq Hamad cia em Frank Mali leşik еровá porорош Hibi Dandas ures Por exemplo, o aparelho participando no alibis queridos Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esquivelmente M.H., o Senhor, Anti-Rawaii, Amorim, A M.H., a doutora, a solidariedade, a solidariedade, a solidariedade. A solidariedade de uma música. A gente jove com música aqui na terra. Eles perguntaram que eles sejam também. O que é isso aí para nós nós não vamos contar com a saber. Nosladãos d'adolescentes estão a confiarem com Allah. O que é isso aqui que chega lá de Jesus? Eles não podem falar com a saber como a saudade do mundo. Nós estamos falando agora do mais textos, e a amigos e casos que estão falando da vida saudável. Eles vão cair com a filha de sombraladeh, e eles vão cair com a filha da manhã ou com a filha de sombra. o Espíritu no Senhor que Deus nos guiadoras nos guiadoras e o Senhor que Deus nos guiadoras mas Deus nos guiadoras quando a gente lá me fazia ele pensa que é pra lá e se dizia que no pessoal não fazia ele me dizia que eu morriso porque é o meu amigo meu amigo que não me exame Os brasileiros dizem que ele escreveu matizão O que isso dizem que ele flagrante e ele dizem que ele faze No momento como isso dizem que ele morreu Ele dizem que ele dizem que ele dizem que ele faz O que o Senhor não funciona O que ele faz? O que me fez? E a sua família que deve ter a sua família Então ele dizem que ele dizem que você não faz O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o ... ... ou nelscyloowati, elesISA nos film ormã. Mas um milho já estava lá? Vácilus, nós aliás, que maravilhosmos, melhorasppou. Os anos, padrões, torrents eнаком. Há ean da gente aqui esta, amada vácuária aqui esta, guardiización, guardiarkan-se chitinha aux pés hooras entrar. Hoje a parte dos menos dias南am, houve deusağaumaraquina, impacto com Horroño de politicgyl造foumouza, Eu estou a dizer como o Senhor Jesus the Almighty, com sua vida e do meu Deus, quem falavero é do meu Deus com Deus, Deus a dizer como osイallisados, eu estou a dizer como o Senhor Jesus, Deus nos interc Kollegin, Deus nos intercambiçou, que nos desceram que eu fico em paz e cozinheiro. Pensei a dizer que eu estou a dizer como o Senhor Jesus, te respondo, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o você precisa ter um homem que você se sente o homem dizia que o homem é convyente mas o homem também dizia que ela é tangente aqui os dias vocês Rogue eu me mandaram mais eu não acredito que eles vão não é isso mas eu não estou não é isso é assim que eu não estou mas, homem, homem você é assim Nuestra muchas notificaciones. Porque no lowszy en Brasil. Como un mundo nacional. Que no son no sonidelas. Que se��터 a 9 anos de vida. Que sepulta a 10 anos de vida. Que sepulta a 10 anos de vida. Más delas. Que si no sonido a 6 anos de vida. Que não foi a 10 anos de vida. Que a 10 anos. No és a 10 anos de vida. Que sepulta a 10 anos de vida. Que eles não sepulta a 10 anos de vida. Amês e Geoma Sheuão namo se ina alado E o julho sallallahu alaihi wa sallam Háma a KUSHAIN a KUSHAIN Imbetado proche à Imbodado proche à Ahim Ali no ma kUSHAIN Ali a KULLE Boa Idag jeaws suite Ah Erbi 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 Il came lato No O O O O E I assim o é é é a gente não tem que fazer isso não tem que fazer isso nem que fazer isso não, não tem que fazer isso mas o que é que a gente acha? que Deus dá pra vocês mas você será que eles dizem? não tem que fazer isso mas de uma coisa toda não é isso é algo mais que tem que dizer essas coisas não é isso Não, 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 não. Nós não sabemos o que acontece. Ele dá-lhe dar-lhe a raciocín. Ele se planeta subhanahu wa ta'ala. Ele se planeta com o suco a malha salada. Ele diz... O homem é ruim, no homem é ruim. Ele dizia a malha. Ele dizia a malha. Não ele dizia que sim é a mulher da Musulmano. Nós não nos vamos amar. Ela dizia a malha. Ele dizia que não só ele dizia que não. Nós maismos a malha. O homem é ruim, então está a malha. Não é isso, não é isso aí? e não estão de CCUSH e não estão de ser reto não estão de ser reto é preciso de obrigados com todas as formas é que eles realmente gostam e não estão vendo como esse fiquim eles não estão passando eles não estão me понимаю eu não sei que eles estão eu e meu senti-me não sei que eles estão não sei que eles estão Não, 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 não. Não se entendesse se for muito, mas seja o que significa. Para você não seumpriam. Não era o que dizer uma pessoa no chão, não olha. Muitas pessoas estão tendendo um saco de peça sem saber. E aí, para você não conseguiria. E depois, o Pohuello em Inglaterra, ele só pediu para fazer um braço de queimar o prêmio. Además, ele criei 10 mil e lix mesmos de queimar ele. Tires de 1993 e nãoれて. Eu sei que você falou um dos dias que você tem um dos dias que você tem que fazer. Você nos Е'stes que você tem que fazer. Eu me vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Até mesmo ais. Eu não sei que... Sou uma pessoa que quer fazer isso. Depois eu falo dois vão fazer isso aqui. Agora estão aqui. Não, 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 não. Deus te abençoe a sessão de cada uma. Eles foram amados. Eles foram criados em um país que não foram escutados em todo o mundo. Tudo muito. Eles foram usados para MountainUIT. Eles não foram estilosos. Eles ficam amados. Eles se esforam e feijam o destino e kameram a tradição. Então ele está dizendo sem. Vamos lá, vamos lá! O que quer dizer que isso é um homem para o todo o homem. O que quer dizer que isso é um homem ou o nosso homem? Ele quer dizer que o homem acolera a você que isso mesmo. E o homem acolera, para fazer�� nas crenças? Vamos falarmos sobre como uma pessoa. Você quer dizer que isso ela não consegue, é que você parece que ela não consegue. Isso aí não, não há nada, não há nada. Por quê? Viu mesmo aí. Esse que diz mim. não pode falar dele. Então, Nós vamos ali. O quê? Já é lhe a gente com o sarvado. Ele. Ele está인. Ele vai. 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 Não você vai. Você não pode tomar em um lado. Não tem para que você consiga. Você está alguma chance, porque é uma coisa que está nessa natureza. Não é mesmo que você crie ela o jeito. Ele se tornou na lei. Não, não é só uma coisa que você se tornou. Mas assim, eu não entendi. Eu não entendi que nós corrigimos. Mas não se tornamos, eu não entendi que não aconteceu. Que isso vai acontecer. Eu não entendi. Agora eu estou aqui no Dan. Eu não entendi que aquilo não estava acontecendo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?